Ah, puto, ó, se manque, viado Tu tá achando que é que tu tá onde? Denfa, não sabe nem digitar direito Quero ver não estar melhor que eu Vai, queridinha, vai Me surpreenda, puto Bulli, salto 16, gira e salto 16, queridinha É, vem falar na ESC dos outros Minha nome, querida Vai dançar, querido, vai dançar Vai ser feliz, querido, ó Bulli no pessoal, bulli no pessoal Vai, querida, me surpreenda, viado, ó, recalcada Quero ver, corre, salto 16 Bulli, salto 16, querida Se manque, puto, ó